Acho que encontrei uma solução para conter a ganância do Bruno. Hoje, 5h20 da tarde. Vou me divorciar da Maria José. Quando o testamento do meu pai for impugnado, caso o Bruno ganhe, minhas ações e minhas propriedades pertencerão à minha ex-esposa. Dar tudo para a Maria José pode ser muito arriscado. Não tanto por ela, mas porque o Bruno, de uma maneira ou de outra, pode pressioná-lo. Uma decisão pode colocar tudo a perder. Para mim, o Alessandro e a Maria José estão tramando alguma coisa para me prejudicar. SORTILÉGIO SORTILÉGIO